E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Glória a Deus, o nosso Deus criou o homem, espírito, alma e corpo. A Bíblia mostra que tanto o espírito como a alma e o corpo devem ser conservados em santidade para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito está ligado à consciência, à mente, ao intelecto. É ele que nos torna diferentes dos animais que não sabem a diferença entre o bem e o mal. Quando uma pessoa se vai dessa terra, o espírito volta a Deus, que o chama para a sua glória. A nossa alma é a parte imortal do ser humano, é onde está a nossa natureza humana. É através da alma que nos comunicamos, expressamos os nossos sentimentos, bons ou ruins, alegria ou tristeza. Foi pela nossa alma que o Filho de Deus veio a este mundo resgatar com o seu preciosíssimo sangue, derramado na cruz do Calvário, a alma da perdição eterna. E o nosso corpo é a parte mortal do ser humano. É ele que transporta a nossa alma, é onde ela vive. Glória a Deus, meu Pai, querido Deus, querido Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, queremos, ó Pai, te agradecer e te bendizer, meu Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, por ter nos resgatado com o seu preciosíssimo sangue, por ter pago um alto preço, meu Deus, por nós, ali na cruz do Calvário, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nos tornando livres do pecado, da maldição, da morte eterna, Senhor. Obrigada, meu Pai, por ter nos dado vida e vida com abundância através do seu Filho amado. Esta vida, meu Pai, a qual é tão preciosa para ti, meu Deus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Deus. O Senhor sabe que somente pela tua misericórdia e compaixão, meu Deus, que a nossa alma não se irá perecer, meu Deus. Como precisamos de ti, meu Deus, para que esse nosso espírito, alma e corpo, meu Deus, sejam preservados plenamente em santidade para a sua vinda, meu Deus, para a sua volta. A nossa consciência, a nossa mente, o nosso intelecto, meu Deus. Deus, guarda-nos, Senhor, debaixo da santa e bendita proteção que há no nome e no sangue de Jesus. Nós te imploramos, ó Deus, pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Que o Senhor venha, Senhor, escrever o nome de cada um no livro da vida, meu Deus. Glória seja dada ao teu nome, Senhor, que nos resgatou por sua infinita misericórdia e compaixão, que teve perfeita compaixão de nós. Obrigada, meu Deus, por seu amor infinito, o seu amor da falha, meu Deus. Se não fosse o seu infinito amor, meu Deus, o que seria de nós, meu Pai? A tua palavra diz, ora, dica Israel, se não fosse o seu amor que estiver no nosso reino. O que seria de nós, meu Deus? Deus, como poderíamos, Deus, te buscar se não fosse a tua misericórdia, se não fosse o teu Espírito Santo a nos convencer do pecado e da justiça e do juízo, meu Deus. Jamais poderíamos te buscar, meu Deus, com essa plenitude, com essa plena certeza, com essa plena confiança e convicção de que o Senhor nos atende, de que o Senhor é por nós, meu Deus, de que o Senhor nos livra, de que o Senhor nos guarda, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, querido, um presente mais precioso, meu Deus, do que ter o nosso reino escrito no livro da vida. Ó, Senhor, graças te damos pela tua palavra, que não pode mentir, Senhor, ela não volta para trás vazia. Querido Espírito Santo, venha agora com teu poder, com tua graça infinita. Só o Senhor sabe, meu Deus, aquilo que cada um precisa neste momento. Aquele que está gemendo, chorando, sofrendo, meu Deus, que está a passar por aflição, meu Pai. Ó, meu Deus, que não está a conseguir vencer alguma luta. Senhor, o Senhor sabe que se não for pelo Senhor, eu não conseguiria jamais vencer coisa alguma, meu Deus. Por isso, meu Deus, eu entrego cada um que está inscrito aqui neste canal, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos. Meu Deus, eu clamo tua misericórdia, Senhor, e tua compaixão. Meu Deus, leva esta oração aos aflitos, Pai, aos necessitados de alma, de espírito, alma e corpo, meu Deus. Ó, Senhor querido, guarda, guarda cada partícula do nosso corpo, Senhor, em santidade. Guarda-nos, ó Deus, e o nome do Senhor Jesus Cristo, de todas as enfermidades, meu Deus. Sejam enfermidades na alma, sejam enfermidades opostas no corpo. Guarda-nos, Senhor, de toda maldade, de toda maligridade de Satanás, meu Deus. E o nome do Senhor Jesus Cristo seja amarrado, acorrentado, imobilizado agora. Tudo que tenta se levantar contra a nossa vida, contra a nossa paz, contra a nossa maneira de viver, meu Deus. Contra a nossa servidão, meu Deus, Senhor. Queremos te servir com total alegria, com plenitude no nosso ser, meu Deus. Livres de todas as amarras de Satanás, meu Deus. Por isso, eu declaro livre cada pessoa que ouvir esta oração, meu Deus. Declaro livre o espírito, alma e corpo, para te servir, meu Deus, plenamente. Porque fiel é o que nos chama, meu Deus. E aquele que nos chamou, com certeza, completará a sua perfeita obra em nossas vidas. Nos faça livres de todas as amarras, meu Deus. De todas as cadeias, de todas as angustias, de todas as tristezas. De tudo aquilo que tenta, ó Deus, nos impedir de fazermos a Tua vontade. Pazinho querido, Pazinho santo, Pazinho bendito. Nós te adoramos e te bendizemos, Senhor. Entrego cada família desses inscritos aqui do canal, meu Deus.